Bom dia, hoje nós estamos numa manutenção aqui que é o seguinte, a troca das coifas da bocinética, tanto o lado do câmbio quanto o lado da roda nós vamos estar trocando. A desmontagem aqui é o seguinte, primeiramente calcei o carro, levantei, nós temos aqui quando esse sistema do disco está montado, nessa ponta de eixo aqui tem uma trava, você vai soltar essa trava, vai ficar solta aqui no cinética, vai tirar o pivô superior, esse lateral aqui, eu acredito não ser necessário, mas eu quis tirar, estirar ele e essa alfacinha ainda e abrir o meu espaço aqui, eu retirei a parte de baixo do amortecedor, para poder ficar com esse caminho aqui todo livre, essa tomada aqui é muito importante, essa tomada aqui é a do ABS, ela vai nesses grampinhos aqui, ela vai percorrendo nesses grampinhos até chegar aqui no conector, eu retirei ela, tá, muito cuidado, estou deixando ela ali reservada ali, abri o meu caminho, eu me deparei com a situação da seguinte forma, eu puxava para cá e a mocinética não saia, não dava curso para cá, eu imaginei que eu teria que tirar esse pivô inferior aqui, esse pivô aqui, só que eu fui lá no fundo, tem quatro parafundos cabeça 14 ali, eu fui, você segura por trás aqui com a chave, eu venho com a outra pela frente e tira eles, prontamente isso aqui ficou solto, agora ó, já tá solto ó, saiu, tá vendo? lá é o engate ó, 4x4, agora o meu trabalho aqui é o seguinte, aqui dentro tem as esferas, tem as esferas ali dentro, eu vou tratar de limpar aqui dali, lubrificar de novo, tá aqui a trava ó, aqui com alicate de trava, de abrir, até mesmo com a mão, se você não tiver com a chavinha de fina, dá para tirar, mas esse é o alicate próprio, tem de abrir a trava e existe a trava de fechar também, que você fecha ela, esses dois modelos de alicate, vendo que um fica aberto e o outro fechado, porque um fecha a trava e o outro abre e trava, isso aí quem mexe com isso aqui conhece, é até besteira falar, mas tá aí a travinha, no caso do meu aqui, já está faltando uma esfera, possivelmente uma manutenção anterior, com o proprietário anterior do veículo, em desmontado, faltando ela, eu vou ver qual o dano que pode ser causado através disso aí, dependendo eu vou ter que arrumar essa esfera, e o que o Wagner me atentou, e eu vi aqui o que ele quis dizer, é o seguinte, na hora que você tira o eixo daqui de dentro, tá vendo essa ruela, essa ruela sai junto, não sei se vai dar para ver aqui, mas ela é cônica, e a parte cônica ela fica para trás aqui ó, para onde está meu dedo aqui ó, ela tem que entrar assim, o cônico fica para cá lá, o cônico dela é, a parte cônica, se a pessoa desmontar, e virar essa ruela, montando ela errado, não funciona, o eixo não vai chegar aqui na porta, se é para a trava, porque ele tem justamente esse limite aqui, essa cônica aqui para encaixar, e trabalhar, ele trabalha com pouca folga, mas, esse cônico aqui, é o essencial, é o famoso pulo do gato, que o Wagner fala, se não tiver, atenta essa ruela, pode ser, que vai bater cabeça, viu, depois que você colocou ela, que você montou isso aqui tudo, para você desmontar, para tirar, uma simples ruela, então essas são as atenções que tem que ter, e graças a Deus o Wagner já tinha me avisado, que eu não tinha conhecimento dela também, e eu passei a conhecer agora, show? Pessoal, como eu falei, a peça está aqui na bancada, o que eu não deixei registrado no vídeo, foi o seguinte, que esse lado, é o lado do passageiro, o lado do motorista aqui, vou mexer posteriormente, aqui ó, saindo lá, os quatro parafusos, não tem nada que caia aqui, isso aqui pessoal, é uma espécie de uma tampa, aqui a trava, desacopla de lá, e aqui, é uma tampa, que na ponta do eixo, tem outra trava, que vai sair todo esse sistema de esfera, está vendo aí, esse sistema de esfera, na hora que desmontar, tenha cuidado de estar em cima do pano, da mesa, para poder, não perder, essas esferas, aí tem que fazer, fazer a limpeza ali, lubrificar novamente, a coifa, ela entra sempre por aqui, que é essa parte aqui não sai, essa aqui entra de frente, igual a essa, encaixa, depois você vem com a outra descosta, e posteriormente encaixa aqui, e aí é só voltar e fazer a montagem da mesma forma, foi feita a desmontagem, eu vou estar, eu preciso das duas mãos, você vai fazer, você segura esse copinho aqui, puxa o eixo para cá, empurra ele para lá, ele solta essa tampa, ele solta essa tampa, inclusive ela já está até meio que solta, aqui, mas eu fiz dessa forma, e por isso que eu dei para lá, a tampinha soltou ali, soltando a tampinha, você vai ter acesso a trava, vamos tirar a tampa aqui, e vamos ver essa trava, aí, estou com as peças limpas aqui já, preparada para receber as coifas, as coifas está aqui, a graxa está aqui, aqui ó, isso aqui depois de limpa, ela fica mais desmontando ainda, está faltando uma esfera, mas aí eu vou lubrificar e montar, aqui tudo limpinho já, a coifas está aqui, primeiro nós vamos pôr essa aqui, a da frente, tudo pronto, ó, as coifas trocadas, lubrificadas, bem limpas, ok, essa abastadeira aqui eu tive que usar a velha aqui, essas outras agabundas aqui, a beirinha, a beirinha, sem vergonha, estourou, agora é só voltar para o lugar, o processo de montagem é o mesmo, a desmontagem, se você fazer na sequência ao contrário lá, vai dar bom demais,